Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para fazer a sua inscrição. Então, pessoal, para a nossa Barbie Curvy, nós confeccionamos sapatinhos na coxadrez com franjinha. Sem franjinha, só com pedrinhas, ambos, no caso, tamanquinhos com saltos super altos, tá? E bico fim, tá? E bico fim, tá bom? Para a nossa Barbie Curvy. Então, a gente fez esse modelo aqui para a Barbie Curvy, tá? Isso aqui é da Barbie Padrão. Para a Barbie Curvy ainda fizemos o modelo vermelho e o modelo verde aqui da bolsa, certo? Tivemos ainda sapatinhos para a Barbie Padrão, que a gente já fez aqui, ó, tá? Para essa bolsa vermelha ainda dá para a gente usar com esse tamanquinho liso aqui, dourado, lindo. E a padrão também tem, tá? E para a bolsa verde, a gente, além desse tamanquinho verde, a gente fez o tamanquinho jeans. Para todas as ocasiões, né, jeans combina com todas as bolsas. Assim como esse vermelhinho aqui vai combinar mais com a bolsa vermelha e a bolsa, um pouquinho da bolsa marrom, tá? Então, nós vamos fazer um tamanquinho verde para a nossa Barbie modelo padrão, tá bom? Só para vocês terem uma ideia de como ficou os sapatos aqui, ó, no pé da nossa Curvy. Ficou muito lindo. Ó, que coisa linda. Ficou aqui. Tá vendo? Esse aqui, então, ficou um espetáculo. Gins vermelho. Ficou bem simples, bem elegante para qualquer roupinha, independente de bolsinha. O jeans aqui azulzinho também ficou muito lindo. Tá vendo, ó? Na verdade, não é jeans. Ele é tecido de gorgurinho, estampa de jeans azul. Esse aqui é estampa de jeans vermelho, tá? Ó, como ficou lindo. O verdinho, então, ficou uma rasa aqui, ó, no pezinho dela, tá vendo, ó? Muito bonito mesmo. Para uma bolsa dourada na cor verde vai ficar legal. Então, a gente vai fazer esse tamanquinho para a nossa Barbie modelo padrão. A gente já tem o molde. Esse aqui é da padrão, ó. Olha, o pezinho dela é um pouco menorzinho, tá vendo? Mas ficou legal. Esse aqui não teve decoração nenhuma, mas esse aqui teve, ó. Fizemos um jeans para ela. Vermelho, ficou muito bonito. E fizemos o xadrez vermelho aqui para a bolsa vermelha da nossa Barbie. Agora, a gente vai fazer esse sapatinho na cor verde para essa bolsinha verde, tá? O tecido que vamos usar é um tecido de algodão xadrez na cor verde, tá? Ele já foi, já passou pelo processo de endurecimento na misturinha de cola com água. Quem não aprendeu ainda como endurecer um tecido, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá? Tira suas dúvidas. Então, para fazer sapatinho com tecido, você precisa endurecer o tecido com cola branca e água, tá bom? Então, o tecido está endurecido aqui, está devidamente sequinho. Só que ele ainda está fino para o meu sapatinho. Então, eu vou colar ele aqui, ó, num pedacinho de TNT. E vou usar a cola de silicone líquida. O ideal seria usar a cola branca pura, a cola extra forte da Nordfix, tá? Mas, pode ser outro tipo de cola, tá? Tem que ser cola branca extra forte. Aquelas que a gente compra em material de construção. Mas, como a gente quer uma colagem mais rápida, a gente vai usar a cola de silicone. Então, venho aqui, ó, passo o silicone no meu tecido. Bem pouquinho, mas tento espalhar no tecido inteiro, tá? Depois que você espalha no tecido, você vem com o dedo mesmo e espalha a cola em todo o tecido. Para que ele pegue bem todas as partes. Depois de feito isso, aí você vem aqui, ó, com o seu TNT e cola o tecido em cima. Isso vai deixar o tecido ainda mais resistente, mais firme e mais grossinho, tá bom? Isso aqui é a espessura mínima para você fazer uma colagem de sapatinho, tá? Se você for usar um tecido mais grosso, não vai precisar do TNT. Vamos deixar secando, tá? E vamos para o próximo passo. Então, vamos começar tirando o molde do pezinho da nossa Barbie modelo padrão. Então, eu vou colocar o pezinho dela aqui. E aqui na frente, a gente acrescenta dois milímetros de ponta, tá? Assim, ó. Agora aqui, a gente corta o nosso molde e cola num papel durinho. Gente, respeita o desenho da cavinha do pezinho dela, para poder a gente saber o que é pé direito e o que é pé esquerdo, tá? A palmilha realmente é bem magrela mesmo, porque ela vai ficar na parte interna do sapato. E quanto mais magrinha ela ficar, mais bonito vai ficar no pezinho da sua boneca. Tá bom? Não vai ficar aquele sapato estúpido no pezinho dela. Pra fazer a parte de cima, a gente vai dobrar aqui, ó. E vamos pegar o pezinho dela aqui e desenhar, tá? Vou pegar esse pezinho aqui, que também dá mais apoio pra desenhar. Então, eu vou colocar ele assim, ó, bem em pé. E o pezinho dela tá desenhado aqui. Eu vou arredondar isso aqui. Eu vou querer a sapatilha bem aqui, ó, no meio do pezinho dela, no peito do pezinho. E vou querer que termine um pouquinho aqui assim, ó. Bem perto do calcanhar dela, tá? Eu vou aproveitar pra crescer mais um pouquinho aqui, que é pra não ficar pequeno demais, tá? Vamos recortar. E quando a gente abre, a gente tem isso aqui, que é pra o tamanco da nossa boneca. Vamos colar ele num papelzinho duro. E recortar novamente. Pronto. O nosso molde está pronto. Agora, vamos aproveitar que o nosso tecido já tá bastante seco. Vou cortar aqui o excesso. Pronto. E vou desenhar aqui do lado do TNT o meu tamanco, tá? Eu vou colocar aqui. Eu acho que dá pra fazer os dois um de um lado e outro do outro. Aí, você desenhou um lado. Agora, vai desenhar o outro, tá? Vou colocar aqui embaixo. O melhor. Nessa parte aqui, a gente vai cortar a rente com o desenho, tá? Nessa parte aqui, você vai deixar uma margenzinha de dois, três milímetros de largura. Talvez nem precise desse excesso aqui. Mas, como a gente não testou o molde antes, é sempre bom a gente testar a sobrinha. Aqui estão as nossas duas partes da parte de cima. Vamos fazer agora o desenho da nossa palmilha, tá? Então, aqui, ó. Papel paraná de um milímetro. Eu vou desenhar a minha palmilha aqui. Então, eu desenhei uma. Bom, gostei da palmilha. Vou fazer a palmilha gêmea, colando e recortando no papel. Pronto, agora eu vou separar, ó. E aqui, eu tenho os dois peizinhos, tá? Aqui, eu vou marcar cerca de nove milímetro da ponta até o meio, até aqui, ó. Aqui também, eu vou marcar nove milímetro. Vou fazer a marca de dobra. Agora, eu vou pegar aqui esse tecido aqui. Eu vou querer ele aqui colado. Então, eu vou tirar duas tirinhas dele. Isso é uma napa sintética, tá vendo? E vou colar ela aqui na minha sola. Enquanto ela cola aqui no tecido, na napa, eu vou ajudar aqui a prender bem aqui nessa essa parte da ponta, né? Aqui também. Então, minha gente, aí aqui a gente vai cortar o excesso. Aqui no calcanhar tem que estar bem bonito, né? Porque é a parte que vai aparecer, tá? Então, cortamos o excesso. Agora, a gente vai colar a parte de cima do nosso sapatinho na parte de baixo. Então, a gente vai pegar assim, ó. Nessa posição. Certo? A abertura pra baixo, pra mão que vai colar. Eu vou usar aqui a cola de silicone líquida. Mas você pode usar a cola de contato, tá? Também dá no mesmo. Eu vou botar aqui um pouquinho. Assim, ó. Aqui é pra ele colar logo. Aí, eu pego aqui, ó. Pela ponta do meu, do meu, da minha, do, da minha sola. Eu encosto aqui. Ah, e me baseio mais ou menos aonde tava riscado, tá? Aqui, ó. Tá bom? Então, você vem aqui, ó. Tem paciência, porque a cola de silicone demora um pouquinho pra colar. E a minha tá muito mole. Então, o que acontece é o seguinte. Ela fica mole demais, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Dobra um ponto no outro pra fazer esse biquinho. Se o biquinho tiver ficando muito, muito grande, você vem aqui, ó. Corta um pouquinho do excesso, tá? De um lado e do outro. Aí, você dobra um lado e o outro você dobra por cima, assim. Eu vou usar um prendedor aqui pra me ajudar. Aí, aqui, ó. Ele fez uma preguinha aqui e uma preguinha aqui. Porque é justamente aqui que eu vou colar, tá vendo? Aí, eu venho aqui com a minha tesoura, corto essa preguinha e corto essa preguinha aqui, ó. Tá bom? Então, a gente vai ter assim, ó. Aqui é só você ter paciência, né? O outro pezinho eu já fiz, ó. Tá vendo? Ó. Como eu disse, é uma questão de paciência. Aí, você encaixa o pezinho aqui, ó. E ele vai se arrumando, tá? Agora, a gente vai fazer... É... Vamos fazer a sola do nosso tamanquinho, tá? Então, a gente vem aqui, ó. Com um papelão. Eu vou pegar esse aqui que tá mais seco. E vou desenhar ele aqui, tá? Eu vou começar pela ponta. Com a ajuda de um pincel, um palito. Eu desenho uma ponta do meu pé, do meu sapato. E agora, eu desço pra o corpo do pezinho. E aí Me já é. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aí, eu venho, vou aproveitar pra medir aqui. Eu gastei 9 milímetros aqui, então, eu vou botar aqui a 1.1 milímetro de dobra, tá? Perfeito. Vamos tirar o irmão gêmeo e fazer a mesma coisa, tá? Agora, a gente vai fazer o salto do nosso sapatinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, passo a régua. Como ele é um salto super alto pra Barbie padrão, eu vou marcar aqui, ó, 1.3. Aí, aqui, a partir dessa linha que eu acabei de riscar pra deixar um quadradinho certinho, eu vou marcar 1.3 também aqui, ó. Aí, eu vou riscar assim. Vou marcar aqui, ó, 3 milímetro da esquina pra cá. E aqui também, 3 milímetro. No salto levemente inclinado, seria 1.3 de comprimento por 1 de altura e 3 milímetro de diminuição. Como aqui é super alto, é um salto pra pezinhos tipo a Barbie, essas Barbies aqui, ó, que tem esse pezinho aqui. Então, esse salto aqui vai ficar muito legal no pezinho dela. Então, vamos cortar. Aí, aqui, ó, do que eu marquei pra ponta, do que eu marquei pra ponta. E agora, eu corto em diagonal. Isso aqui é o meu salto. Vamos precisar de três camadas. Eu já tenho uma, preciso de mais duas. Vamos lá. Para a gente deixar todas as camadas iguais, a gente vem aqui, ó, na lixa e lixa. Um pouquinho só, tá? Para que elas fiquem iguais, fiquem bonitas para a gente pintar. Aqui está o nosso salto, é isso aqui, ó, tá? Vamos agora colar. Aí, aqui, a gente corta. Vamos colar aqui. Vamos deixar ele secar bem aqui, ó, para depois a gente cortar os excessos, tá? Como o nosso salto vai ser preto, eu vou aproveitar para pintar essa partezinha esbranquiçada aqui, para não ficar aparecendo na minha colagem, tá? Vamos lá. Certo? Vamos pintar de preto e deixar secar para poder a gente colar um no outro, tá? Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Não tá bem seco, mas já dá pra gente colar. Eu vou usar a cola de contato, que é mais rápida. Deixa eu ver aqui quem é o pé direito e quem é o pé esquerdo. E agora, eu vou passar a cola de contato aqui, ó. Bem pouquinho. Quanto menos você passar, melhor vai ser, que a colagem vai ser mais rápida. Equilibrou o calcanhar, equilibrou a ponta, tá feito. Gente, dá pra fazer essa colagem também com cola de silicone, tá? A gente tá fazendo com a cola de contato, porque é mais rápido pra gente. Vamos esperar secar um pouco pra gente provar na boneca. Pronto. Já deu uma colada boa. Vamos agora decorar. A gente vai decorar o sapatinho e vai reforçar ele todinho aqui com cola, tá? Então, pra combinar com essa bolsa, eu pensei em colocar alguma coisa prateada aqui nela, tá? Então, a única coisa prateada que eu tenho bem simples aqui são meia-luas. Também pensei em colocar uma fileira de brilhante assim, ó. Vai ficar legal, né? Tem esse branquinho, tem o brilhante. Eu vou pegar o brilhante aqui. Então, pra fazer essa colagem, a gente vai usar a cola de artesanato Tec Bond, tá? Eu vou colocar aqui uma carreirinha de cola. Aí, embaixo da carreirinha de brilhante, eu vou colocar outra carreirinha de cola. E aí, embaixo da carreirinha de cola. E, pra reforçar o nosso sapatinho, a gente vai passar cola branca. A gente vai passar cola branca na parte de dentro e das laterais, pra garantir que o TNT não vai sair do lugar, tá? A gente vai passar cola branca na parte de dentro e das laterais. Então, minha gente, o nosso sapatinho está concluído, tá? Vamos provar aqui, ó, no pé da nossa Barbie padrão. Esse aqui ficou um pouco folgado, porque a nossa palmilha ficou um pouco larga pro pezinho da nossa Barbie, tá? É, como eu disse pra vocês, quanto mais estreito você fizer a palmilha de dentro, mais bonito vai ficar. Ó o caso desse aqui, ó. Esse aqui tá bem mais estreito que esse pretinho que a gente fez. Aí, ele segura que é uma beleza no pezinho dela, tá vendo? E, além de ficar ainda mais bonito, com mais apoio, tá vendo? Você consegue mover a boneca sem o sapatinho cair do pezinho dela, tá? Então, quanto mais estreito, mais bonito vai ficar, mais firme também. Ó isso aqui, ó. Esse xadrez aqui, vermelho, ficou lindo pra bolsinha vermelha da nossa Barbie, tá? Ó. Esse sapatinho também serve na Barbie com o pezinho super inclinado, que é o caso da nossa Barbie Midi Corpo Dream House, tá? O sapatinho serve do mesmo jeito, tá bom? Ó. Se encaixa o pezinho dela aqui, ó. Tá vendo? E ele cabe do mesmo jeito, tá vendo? Esse tá mais apertadinho. Esse aqui, como tá mais folgado, vai cair fácil do pé dela, né? Mas, dá pra ela calçar, tá bom? Só fica atenta à dica de fazer palmilhas mais apertadinhas, tá bom? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Um beijo, esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte, acesse o nosso Instagram. Ou se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima! E aí E aí E aí E aí